E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, agora vai Apex Legends no Linux. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Hoje foi liberado o Ace Antishit do Apex Legends para Linux. Se vocês verem aqui no ProtonDB.com, ele está bloqueado. Eu vou abrir aqui, está bloqueado às 5 horas. Ace Antishit, ele está falando aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que ele já está funcionando, sem problema nenhum. Menos de uma semana atrás eu coloquei lá no Discord, no grupo do Discord, do ProtonInfo. Se eu não me engano é assim que chama. Que eles estavam implementando o Ace Antishit no Apex Legends. E hoje, por um acaso, eu vim testar ele há uma hora antes e ele está funcionando. Quando você coloca ele para baixar, ele baixa esse outro cara aqui. Proton Ace Antishit. Rontime. Já vai baixar automático. Se não baixar, você baixa aqui, clica aqui e coloca baixar. Mas eu creio aqui que como no meu, ele vai baixar aí no seu também. Eu estou utilizando aqui o Proton Experimental. Mas eu vou até mudar. Vamos fazer o teste aqui. Vou deixar com o Proton 7.0-1. E aí eu vou dar play para mostrar para vocês que o jogo está funcionando. Vou jogar uma partida online. Na verdade, ele só tem multijogador e cooperativo online. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal. É só você clicar aqui embaixo. Está se inscrevendo. Você também pode estar habilitando as notificações de vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. Já clica aí e já deixa o seu like que isso nos ajuda bastante. Bom, vocês viram ali. Carregou bem rapidinho o Ace Antishit. Então, o jogo abre. Ele sempre abriu. Mas o Ace Antishit chutava o jogador. Bom, controle. Ele já funciona, né? O Apex Legend funciona. O controle. Vou dar aqui um fechar. Vou mostrar as minhas configurações aqui de vídeo que eu fiz. Jogabilidade. Teclado. Vídeo. Eu deixei em 1080. Tem um redimensionamento aqui de habilidades. Eu deixei ativado. Sincronização vertical. Eu vou deixar desativado. Eu deixei estar tudo em alto. Deixa eu ver aqui. Aplicar. E aqui ele tem o modo crossplay. Vamos ver aqui, ó. Tem trio. Trio e duos, né? Que é duelo. Tem outros. Faz tempo que eu não... Que eu não jogo esse cara aqui. Eu vou colocar aqui já pra ele procurar uma partida. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Vamos ver se eu ainda sei jogar. Bom, parece que os esforços da Valver, né? Com o Steam Deck. Tá tendo sucesso aí, né? Tá tendo retorno, né? Porque quem diria que o Apex Legend não ia implementar o Ace Antishit. O Ace Antishit pra Linux e foi liberado aí. Esse crossplay aqui, se eu não me engano, é pra plataformas de console e PC. Pra poder jogar junto. Bom, eu ia fazer uma live, né? Pra mostrar essa novidade. Mas aí eu resolvi fazer um vídeo que é mais viável. A primeira vez que eu abri ele e testei ele, ele achou uma partida rapidinho. Faltou luz aqui e saiu do jogo. Não sei se eu fui punido por isso. Mas agora ele não tá achando. Bom, agora ele achou. Bom. Uma hora dessa, o Ace Antishit já teria te chutado. Eu jogava com esse cara aqui, eu acho. É, vamos deixar com ele aí. Eu acho que eu jogava com ele. Quando você entrava aqui no Apex Legend, ali na própria tela de início, ele já te chutava, né? E agora vocês estão vendo que tá indo. E o desempenho tá excelente. Excelente mesmo. Bom. Então. Tá aí. Eu só percebi uma coisa que o carregamento de Shadows... Tá... Tá engasgando um pouco o jogo. É os caras que estão controlando aí. Bom, eu vou seguir o cara aqui mesmo, que já faz tempo que eu não... Bom, tem que achar uma arma, né? Aqui. Bom. Então vocês estão vendo aí, tá rodando as... Vou colocar 100 FPS aí, que vocês viram que ele tá oscilando bastante. Eu tenho... 10... FPS de perca, né? Por estar capturando a tela. Mas o jogo tá correndo super bem. Aqui em cima aqui, deixa eu ficar junto com os caras aqui. Bom, eu nem sei por aqui, nada. Tô meio perdido aqui. Vocês estão vendo que ele tá dando umas travadas bem rápido. Mas a Steam, ela já faz aquele... Aquele cache de shaders, né? Possa ser que da segunda vez que você abra o jogo, isso aqui já melhore, tá? Na primeira vez ele tá fazendo... Fazendo os carregamentos aí e tal. Vai tá armazenando lá. Aí da segunda vez, eu creio que fique melhor. Eita, porra. Você que ia morrer. Eu posso pegar uma sniper também, né? Que ela precisa, né? Bom... Bom, vocês estão vendo aqui que o gráfico tá perfeito. Sem bug, sem nada. Cadê os caras pra gente duelar? Ele não anda na parede? É eu querendo Titanfall, né? Os caras tem até negocinho que voa. Ultimates ready. Say the word and we'll be in the clouds. Hold up, almost done crafting. Bom, acho que o outro modo... Acho que tem Battle Royale, não tem? Acho que é melhor, né? Do que esse. Esse é 3 contra 3 e cadê os caras? Usando grapple. A champion has fallen. It was their time. Care package being delivered. Incoming care package. I love loot. I love loot. I'm crafting. I'm crafting. I love loot. I love loot. I love loot. I love loot. I don't know. It's important to você. I love fight. A single chance. I love to enjoy it. Yeah, let's get out of here. I love that area. Tchau, tchau. 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 Ah, caramba. Como é que eu faço aqui agora? Ah, não faz tempo que eu jogo isso aqui que eu nem sei mais como é que é. Ah, morri. De ri de vez. Como é que eu faço aqui? Denunciar jogador, marcar banner, ocultar banner. Acho que não volta mais, né? Ah, morri. Ah, morri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.